Oi galera, beleza? Mais um vídeo aqui do canal Criando por Rob e dessa vez pessoal trazendo pra vocês um vídeo galera da história desse periquito amarelo. Ele é um macho, gente é a história de como eu comecei a minha criação de periquitos australianos. Galera, esse periquito ele caiu aqui em casa muito machucado, sem pena, sem nada direito. Nisso eu não tinha canal ainda não galera, o canal eu criei um ano, um ano e meio depois, então ele já é bem velho, ele tem assim uns um ano e sete meses assim, no máximo assim também. Ele não é tão velho, mas a idade dele pra mim já é velho. Ele já quer tirar filhote. Eita, ele tá bebendo bebedouro. Esse periquito australiano fez casal com outro periquito azul que eu tinha. Aquela fêmea, gente, ela morreu. Ela morreu de velhice, tá? Ela era muito velha. Ela também caiu aqui em casa. Não sei porque elas caíram, esses parceirinhos caíram. Eu acho que fugiu de alguma gaiola, algo do tipo. Ninguém veio procurar, então não entendei pra ninguém. Também esse vício não ia dar não, galera. Desculpa aí, mas não ia dar não. E assim, tô brincando. Essa fêmea aqui, antes que pergunte, ela tá pronta pra tirar filhotes. Ela só fica no ninho, galera. Talvez tenha um ovinho aí já. Eu não vou abrir o ninho, até porque não tem como abrir o ninho. Esse ninho ele é fechado, então eu vou ter que improvisar na hora de tirar o filhote. Eu não vou mexer, eles que vão cuidar. Quando os filhotes saírem do ninho, aí eu vou passar para o viveiro junto com os pais, beleza? Os pais vão querer tirar filhote, tem outro ninho ali, eu vou fechar aquele ninho, tá vendo? O ninho é bem grande, esse aqui é menor. Se ele tirar filhote, né, que eu não tenho certeza, eu vou passar os filhotes depois de um mês, assim, mais ou menos, pra aquele viveiro que eu estiver comendo sozinho os filhotes, claro. Eu não vou arriscar meus filhotes, né? Um mês, um mês e meio, mais ou menos, eu não vou arriscar mesmo, não, galera. E vou soltar no viveiro pra eles brincar, fazer a gansar deles, né? Aí eu solto os pais juntos. Depois que os pais tiverem um mês, que já não colocaram nada, não... Porque eu vou fechar aquele ninho lá, não vou deixar eles botar de novo, não. Vou deixar eles descansar. Ou eu posso deixar eles aqui, tiro os filhotes, eu posso falar. E deixo eles criando de novo. Vou deixar eles fazer umas três ninhadas, mais ou menos. Aí vai dar uns cinco, seis filhotes, assim. Gente, eu tô com muita fé nesse casal. Gosto muito, 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 muito desses casais. Os outros também gostam, mas não tenho fé que vão criar agora. Vão demorar. Aquele ali, galera, ele tá pronto pra tirar o filhote. E tem uma fêmea só no viveiro e dois machos. Três machos, eu acho. Eu acho que são três machos. Eu não vou comprar ainda, porque eu tô sem dinheiro. E não posso também ficar gastando meu dinheiro só com passarinha, né, galera? Já comprei o remédio no vídeo anterior aí, ou o vídeo depois desse aqui. Eu comprei um remédio de R$12, um pouquinho caro. Aí eu comprei e botei ele ali embaixo do banco ali. Eu vou colocar tudo o dinheiro nesse casal aqui. Tá vendo como é que ele fica mais elétrico? Muita gente não gosta de dar remédio, que acha que a ave é... Ela não é forçada a casalar. Ela... Ela tem, tipo... Ela se estimula a casalar, entendeu? Ela não é forçada. Ela casal o que ela quiser. Eu vou colocar aqui e vou falando com vocês, galera. Eu vou deixar a câmera aí, senão vai ficar muito com o áudio. Ah... Calma aí, deixa eu tirar o vinho aqui. Calma aí. Ah, tá perto demais. Tá, deixa assim, ó. Ah, então... A história do meu periquito é essa. Ele caiu aqui em casa, eu cuidei, não sabia nem que passarinho que era, não conhecia nada de passarinho, não gostava de animais nenhum, galera. Assim, é, desculpa, mas eu não gostava de nenhum animal. Depois que eu ganhei ele, eu fiquei meio ansiosa de criar, porque ia dar trabalho. Depois que eu comecei a criar... Gente, a gaiola tá suja, eu vou limpar ainda hoje, tá? Por favor. Quando eu comecei a criar ele, eu percebi que ele era um pouco manso. Agora ele não é mais, tá, galera? Ele era um pouco manso. Eu comecei a dar comida pra ele, ele tava com muita fome, ele comeu na minha mão, entendeu? Antes de eu colocar no comedor. Quando eu coloquei no comedor, ele começou a comer, tipo, muito, galera. Vou ficar um pouquinho longe, a voz vai ficar um pouco fraca, eu vou falar mais alto. Eles não estão tendo sanguíneos aqui também, eu tô atrapalhando. Galera, eu não quero prolongar muito o assunto, porque minha bateria tá acabando e minha memória também. E pra vida de YouTube é assim, galera, nunca tem memória. Eu vou passar pro cartão, vou editar e vou passar um vídeo hoje pra vocês, beleza? Vocês não vão saber que dia é hoje, deixa eu ver que dia é que é hoje. Hoje é 7 de março, vai sair um vídeo aí hoje. Já vou pedindo pra você deixar seu like e se inscrever no canal. Vamos rumo a 150 inscritos, já batemos 130. Muito obrigado, galera. Olha que fofo, eles estão cantando. São muito bonitos meus pássaros, os caras. Gente, os pássaros tem um metro de largura. Um metro, é? É mais que um metro, eu acho. É porque eles estão olhando de lado ele, é porque ele tá logo ao contrário, botei errado. Ali eu vou limpar ainda. Os puleiros não estavam assim, lembra? Estavam em pirâmide. Eu coloquei desse jeito aí, eu achei melhor. E aqui, vamos continuar a história. Aí depois eu comprei, depois da azul que eu caí também. A azul veio depois dele. Eu achava que esse aqui era uma fêmea e a azul era macho. Aí eu coloquei, ela colocou um ovinho, pra eu nem gostar do tanto. Agora vamos pra outra história, senão eu vou prolongar muito e vou chorar aqui, porque... A história é muito triste. Vocês vão ter que ficar curiosos. Se vocês pediram no comentário, eu falo o resto da história dele. Aí eu vou chorar no vídeo. Que bosta. É, eu tô quase chorando. Calma aí, deixa eu pegar um folhão. Aqui, foi esse branco. Eu vou ficar de longe mesmo, tá, galera? Esse branco, não dá pra ser visto direito, mas é um alerquim. Ele... Eu comprei, eu paguei R$35,00 nele. A história dele foi só essa. Eu só paguei e fui colocando dentro de uma gaiola pequena que eu tinha. Depois, em segundo, eu comprei esse aqui, ó. É, foi esse aqui. Comprei esse aqui em segundo pra formar casal com esse aí. Depois eu comprei essa fêmea. Que tá pegando ele. E depois... Eu comprei mais aqueles dois ali, ó. Então, no outono, eu paguei R$120,00. Nos seis eu contei aí o quanto eu gostei. Um eu paguei mais barato, o outro eu paguei mais caro. Foi assim. Galera, vou ter que encerrar o vídeo. Porque minha memória tá acabando e pra editar eu preciso botar a intro ainda, entendeu? E fazer a thumbnail. Muito obrigada por assistir. Deixa seu like. Se inscreve no canal. Fui. E aí Like, like. Legenda Adriana Zanotto